Estamos de volta com a Opinião, hoje conversando com Maurício Cota e com Fai Antunes, não é esse o Antunes? Fai Antunes, que são piraporenses, como dissemos no início do programa, que estão aqui realizando a grande festa preto e branco. Bom, nós falávamos a respeito desse grande momento que é o centenário de Pirapora. Então, nada melhor do que aproveitar esse momento em que se resgata a história para que vocês venham com a história do preto e branco, não é, Maurício? Justamente. Inclusive, eu quero agradecer ao Varmilon por ter me feito o convite e agora a festa vai fazer parte do calendário. Todos os anos eu quero voltar a vir a fazer essa festa e agradecer também toda a população que está aberta, está me recebendo de braços abertos, inclusive os patrocinadores. Uma festa dessa é uma festa que não fica barata, é uma festa de um vulto muito grande. Então, nós estamos também contando com o apoio de vários patrocinadores, estamos abertos a patrocínios para poder viabilizar um evento e fazer um valor justo para a população. Porque eu quero fazer que a festa não tenha um valor muito alto para poder agregar um grande número... Se tornar mais acessível. Bem acessível, justamente. E um grande número de pessoas... Então, vamos entrar nesse mérito, não é? Mesas, convites... Na verdade, a gente quer mesmo conseguir o máximo de patrocínio para o ingresso ficar mais barato, porque a gente quer uma adesão maior. É uma festa. E festa é festa, o nome já diz. Então, a gente não está pensando aqui em ganhar dinheiro. Essa que é a verdade, Eduardo. Eu não saí de lá para vir fazer isso aqui e nem o Maurício empatou os negócios dele também para isso. Foi um convite e a gente veio... Se fosse para ganhar dinheiro, dava para ganhar lá. Estava para ganhar lá, com certeza. Então, o que a gente está querendo fazer é fazer uma festa que a cidade, que os empresários cheguem junto para dirimir os custos e a gente poder colocar o ingresso no valor que a gente colocou, para a gente não precisar de empatar o nosso dinheiro no final da festa. Na verdade, o ingresso vai ser barato, porque tem pista R$ 25,00 com o DJ e com uma banda da cidade chamada Calça Jeans, que a gente pesquisou e a gente obteve informações que é uma banda bem legal, que as pessoas gostam muito. A parte VIP é R$ 50,00, o lugar na mesa. E vai ter a banda, que é a banda de Belo Horizonte, a Rio Fantasia e com o DJ também. E que tem uma característica mais de baile, a parte de cima. A área VIP transita por toda a festa. A pista vai ficar... Ou seja, vocês vão usar várias áreas do centro de convenções. São dois ambientes do centro de convenções. Então, embaixo... Embaixo, naquele hall ali, na entrada, naquela parte redonda e a parte de cima, superior. E as pessoas não terão acesso para um local para o outro? Não, a área VIP tem acesso aos dois ambientes. Mas a pista, que é comum em todo lugar, vai ficar mesmo só a pista. Que vai acontecer... Vai ter DJ e vai ter essa banda que é da cidade, que é a banda que é a Gracinha. Eu não sei, porque eu sou recente também na cidade, não é? Eu estou fazendo um ano. Inclusive, estamos comemorando um ano. Bem-vindo, parabéns. De nova programação da TV Rio. Parabéns à TV Rio. Mas eu não sei se seria uma forma inédita de realizar uma festa em Pirapora. Com essas duas áreas. Exato, eu acho que... Também não sei, não quero arriscar, mas a gente teve esse cuidado. Eu acho que a maioria das vezes acontece ou num espaço ou no outro. Eu também não sei informar se houve as duas. Se já teve um precedente. Agora, se a pessoa está na área da pista, não é? E se ela quiser ter acesso a outra área, é só ela comprar ingresso lá. É, ela poderia comprar ingresso lá, mas aí vai sair mais caro, porque ela vai pagar 25 mais 50, sai 75. E para comprar as duas áreas, os dois locais? Não tem necessidade, porque a pessoa, a área VIP vai ter a circulação por todos os centros. Certo. E é bom também a gente ressaltar para quem, essa nova geração que está na cidade, que tem muita gente, né? Falar um pouco da festa preto e branco, da história da festa. Ela começou, como eu disse, e depois ela foi crescendo, tomando vultos. Nós chegamos a ter um bloco, depois tivemos... Um bloco de carnaval. Um bloco de carnaval, isso. É como se fosse o baile saindo para a avenida. Para a rua. E depois, no bloco, nós fomos super bem-sucedidos, ganhamos um troféu, revelação. E depois, esse bloco se transformou em escola de samba. Fizemos também feijoada com camisetas, que foi uma adesão maciça. Então, a festa mexia com a sociedade. E era todo mundo presente e era muito interessante. Então, naturalmente, quem está assistindo, sabendo que vocês estão trazendo de novo o evento, está morrendo de felicidade, né? Justamente. Graças a Deus, eu deixei aqui muitas amizades. Eu fui colunista social durante muitos anos aqui. E hoje eu estou no Rio de Janeiro. Eu tenho uma empresa, chama Rio Jardins. Quem quiser acessar o meu site é www.riojardins.com.br. Lá tem todo o meu histórico, os meus clientes. Realmente, eu deixei muitos clientes lá no Rio para poder estar aqui hoje fazendo essa festa. Mas eu acho que é um momento oportuno, nos 100 anos da minha cidade. Eu também estou muito feliz de brindar e convidei a FAI para juntos podermos oferecer à cidade essa festa, para brindarmos a cidade e todos os moradores. Para quem não sabe, o Maurício Cota leva também no nome Diniz, não é? Porque é da família Diniz, tradicional, aqui em Pirapora. Antunes também seria, não é? Tradicional também em Pirapora. Na minha família, na verdade, meu pai é de Diamantina e minha mãe é de Santana do Riacho, aquela região ali da Serra do Cipó, de Lapinha da Serra. E aqui em Pirapora eu tenho três irmãos aqui morando. O resto já não moram mais em Pirapora. Mas meu pai morava na Rua da Bahia, era comerciante de pedras preciosas, Augusto Araújo. Minha mãe é doceira, de mão cheia, da melhor que existia em Pirapora. Aqui em Pirapora? Era Conceição, da Rua da Bahia. Excelente doceira. Ajudaram a fazer histórias dos 100 anos, não é? Ajudaram a fazer histórias dos 100 anos. Sem dúvida. Olha, no próximo bloco a gente vai procurar no YouTube um momento com a banda, como que ela chama mesmo? Banda Rio Fantasia. Banda Rio Fantasia, para que vocês em casa tenham uma ideia daquilo que será apresentado em relação à música nessa festa? A expectativa é boa, naturalmente, não é? Você chegar num momento de muitas festas, não é? A ressaca vai estar grande também. Vocês vão ter de lutar também contra a ressaca aí. Exatamente. Não é? Isso preocupa não, não é? Preocupa. Tudo preocupa, não é? Tudo preocupa. Evento, qualquer coisa preocupa. A quantidade de festas que tem na cidade, de ter festa antes, na sexta-feira, parece que tem alguma coisa também depois. O mês, esse evento que acontece agora da Daniela, enfim, mas também é isso, faz parte do risco. Eu acho que o momento para desfazer também a preto e branco, porque a cidade está tendo muito show, que são shows públicos populares. E até cheguei a falar com o Varmel que a cidade está precisando ser abraçada. Tem um outro público que está precisando ser acalorado para poder viver um momento também de alegria. É a inclusão social que a paz chamava a atenção. É evidente, é isso mesmo, é a inclusão social. E a cidade está precisando de uma festa, de um ambiente descontraído, bonito, preparado para uma grande diversão, para grandes alegrias. Preto e Branco é a festa que acontece no próximo dia 21 no Centro de Convenções aqui em Pirapora. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com os nossos entrevistados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.